Calma, calma, calma! Não pare esse vídeo que a gente tem uma mensagem muito importante pra você! Essa mensagem é pra você e você vai gostar muito! Olá! Você sonha em ser médico e não encontra essa oportunidade no Brasil? Ou pensa em começar uma nova carreira? Ou está cansado dessa vida de cursinho? Temos uma sugestão pra você! Que tal eu estudar medicina no exterior? Você sabia que existe medicina fora do Brasil, com preço acessível, qualidade de ensino e ingresso facilitado? Isso mesmo! Nós viemos para o Paraguai e estudamos na Unida! Aqui encontramos ingresso facilitado sem vestibular, preço acessível, ensino de excelência e uma carreira acreditada, qualidade de vida a baixo custo e continuamos perto do Brasil! Além disso, descobrimos que o Paraguai é um país lindo, com um povo muito acolhador! Olha que incrível! Temos a oportunidade de morar no exterior, aprender um novo idioma fazendo intercâmbio cultural e ainda voltar pro Brasil com o diploma na mão! Não perca mais tempo e vem pra Unida! Te esperamos!